E aí, eu vou pro lance agora, após o 2x1, que obviamente vai gerar polêmica, que obviamente você tem o direito de concordar ou discordar, você só não tem o direito de me respeitar. E que eu sou um cara muito honesto e que, cara, eu fico muito tranquilo de falar isso, porque vai de encontro com o discurso que eu tenho desde sempre, desde sempre. Arbitragem do Campeonato Carioca é horrorosa, horrorosa. Ela é uma vergonha, tá? E, teoricamente, o árbitro, que é o melhor da Fergie, cometeu um erro grotesco hoje na partida contra o Botafogo, na minha visão. Isso é muito importante ser deixado claro, na minha visão. O Vasco disputou nove jogos nesse Campeonato Carioca. Em quatro, ele foi amplamente prejudicado. Amplamente prejudicado. O Vasco não está, muito provavelmente, na liderança do campeonato, porque foi prejudicado contra Bangu, primeira partida contra o Boa Vista, contra o Nova Iguaçu e amplamente prejudicado contra o Flamengo. Dito isso, eu sou um cara honesto, eu sou um cara justo. O Paulo Henrique deveria ter sido expulso no lance. Ele dá um carrinho pro Vitor Sá. E aí, me desculpa, gente, me perdoa, de coração, de coração. Se você ainda tem algum resquício de clubismo que não te faça entender que aquele lance ali é pra cartão vermelho, pô, cara, não dá pra mim. Eu queria passar aqui na live, eu queria passar aqui na live, porque eu não consigo, eu não posso passar porque eu vou tomar strike. Mas assim, foi muito vermelho, foi muito. Inclusive, eu estava no estádio e eu acho completamente, completamente desproporcional a entrada do Paulo Henrique. A minha vista, meu primeiro contato, eu falo, caralho, o que é isso, Paulo Henrique? Pra que, mano? Pra que você fez isso? Pra que você fez isso, mano? Por que você fez isso? Qual era a necessidade dele chegar com aquela intensidade no Vitor Sá, o Vasco com o jogo controlado, 2x1, jogando muito mais do que o Botafogo? Muito mais, jogando muito mais do que o Botafogo. Com todos os méritos, o Vasco virou a partida. Por que que ele deu um carrinho daquele? E eu já estava com medo. Eu falei, porra, vai dar merda. Vai dar merda. Mesmo que ele dê amarelo ali no campo, o VAR vai chamar. Não é possível. Aí o jogo seguiu. Aí o jogo seguiu. E aí, 2, 3 minutos depois, o Paulo Henrique sofre o pênalti. Eu nem vou entrar no mérito do pênalti, tá? Eu acho que foi pênalti. Só pra deixar claro. Eu acho que foi pênalti. Inclusive, ele termina abraçado dentro da área. E a regra diz que o lance termina. O lance deve ser apitado da forma que ele termina. Ele termina abraçado dentro da área. Não tem nem discussão, o pênalti. Só que... Não era pra ele estar ali. Não era. Gente. O erro hoje foi a favor do Vasco. O erro hoje, que inclusive interfere na partida, foi a favor do Vasco. Ah, Pedrosa. É... Porra, mas a gente foi roubado pra caralho. Foda-se que o erro foi a favor... Tudo bem, cara. Você pode pensar dessa forma. Mas eu, como jornalista, eu tenho um dever de, obviamente, falar o que eu entendo, o que eu compreendo. E na minha visão, na minha visão, lembrando, Você pode concordar, discordar. Você só não pode me desrespeitar. Paulo Henrique deveria ter sido expulso. Porque a entrada que ele dá é uma entrada muito acima do tom de um carrinho normal. É uma entrada que poderia ter machucado o Vitor Sá. E machucado? Certo. Certo. Porque foi uma entrada muito além do que é proporcional pra um carrinho. Você dá carrinho, é do jogo. Do jogo, completamente normal. Agora, a forma como ele vai no Vitor Sá. Ele nem toca na bola, porque o Vitor Sá acaba conseguindo dominar, já tirando do Paulo Henrique. Ele engole o Vitor Sá. E ali, pra mim, é cartão vermelho. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular pra SQR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja pra homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Então, show! Se tu discorda, tamo junto. Mas essa é a minha opinião. Eu não tô aqui, como eu sempre digo, pra falar o que vocês querem ouvir. Ah, o Pedroso, o Pedroso é setorista, o Pedroso é Vasco? Não, o Pedroso é comentarista, mano. Eu cubro o Vasco, sou vascaíno. Eu não sou maluco, mano. Eu não sou maluco de ficar falando aqui o que vocês querem ouvir. Até porque eu cheguei até aqui no meu trabalho justamente falando o que eu penso. E não o que as pessoas querem ouvir. Se eu falo o que você quer ouvir, eu descaracterizo o meu trabalho. Eu descaracterizo o que eu penso de fato de futebol. E aí, se você inverter as camisas, porque é esse sempre o exercício que eu faço quando eu vou analisar um lance, é... Inverte a camisa. Bota o Vitor Sá dando um carrinho no Paulo Henrique daquela forma ali. Ele ia estar falando que o Vitor Sá deveria ter sido esporado. E aí, ele faz as substituições depois desse jogo, depois do gol do Vierretti. O Vasco chega ao 3x1, tá? E depois, eu acho que o Vasco controlou a partida. Controlou a partida. As substituições foram muito bem feitas. Oxigenou o time. O Cocão, o Pumita. O Adson também entra ali. E o time melhora de rendimento. Por quê? Porque oxigenou. O Botafogo também se desorganizou bastante. E aí, depois, o Pumita dá um cruzamento belíssimo. Inclusive, o Pumita, que tem poucos minutos nessa temporada no Vasco da Gama, consegue acertar um belíssimo cruzamento para o Vierretti. E parece que essa dupla funciona no Newton Santos. Porque, vale lembrar, o Pumita também deu um cruzamento contra o Fluminense no ano passado. O Vierretti fez gol no ano passado também. E, dessa vez, a própria dupla, Pumita e Vierretti, acabaram fazendo esse gol do Vasco da Gama. O Vierretti até tem um lance de sorte ali, porque bate no gatito depois nas costas. E aí, o Vasco chega ao 4x1. Logo depois, o Eduardo faz um golaço de bicicleta. Um dos gols mais bonitos que eu já vi no estádio ao vivo. Golaço mesmo, assim, absurdo. Absurdo mesmo. Assustador. Porra, o cara conseguiu arrumar a bicicleta no ângulo. E o Vasco controla o jogo. 4x2, controla, controla. Botafogo chega ali. Léo Jardim faz defesas absurdas. Mas esse é o normal, porque a gente está falando aqui de um top 3 do Brasil. Se eu falo do Piton, o melhor lateral esquerdo, o Léo Jardim, com certeza, é um dos 3 melhores. E se você quiser falar que o Léo Jardim, hoje, é o melhor goleiro do Brasil, não é nenhum exagero. Então, eu acho que o Vasco depois controlou a partida. E foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Tem que controlar esse jogo do Botafogo. Tchau. 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 Tchau.